Sétima Gala do Desporto e Juventude Sinergia Reconhecer quem veio de outro país através do Serviço de Voluntariado Europeu para entrar na família Sinergia e voltar para mais projetos. Reconhecer também quem, sendo voluntária portuguesa, passou por várias experiências que o Sinergia colocou à disposição, em que ambos contagiaram outros voluntários e o Sinergia ir mais além e levar o espírito sinérgico para outro país. O galardão Participação Ativa e Cidadania é entregue à Melissa e Donatello por todo o trabalho realizado em Porto Novo, Cabo Verde. Ao palco, Melissa e Donatello! Boa noite! Muito obrigado por esse reconhecimento. Vocês estavam ouvindo nesse momento uma música dos Corda do Sol, que é uma banda mesmo da Lida Santo Antal e do Porto Novo. Sim, como eu estava a dizer durante a apresentação, nós começamos como voluntário, eu, por minha parte, como voluntário europeu aqui no Sinergia e a Melissa como voluntária local. E foi assim que conseguimos, antes, desenvolver alguns projetos, eventos, mesmo aqui na Toca, e depois um festival de arte urbana aqui no Campo da Vinha, e depois um festival poético e artístico urbano, e um projeto no estabelecimento prisional de Braga. E depois foi ideia não só nossa, mas também ter o apoio e a empatia com a equipa do Sinergia para ir além. E isso foi sempre também o nosso sonho, ir fora da Europa, para também implementar algum projeto com as coisas que não sabíamos que podíamos dar e podíamos, sobretudo, partilhar. A frase, o nosso lema, lá em Cabo Verde, foi sempre é o que temos aqui partilhamos e o que não temos aqui criamos. Porque nós fomos para lá com, claramente, o apoio do Sinergia e da gestão amparo das crianças. Então, temos que agradecer, claramente, ao Frei Fernando Ventura, que nos deu os contatos certos para nós começarmos ali, sem conhecer ninguém, sem ter nada a nível ainda de espaço, oportunidades e tudo. E hoje em dia, depois de um ano e alguns meses, já temos uma realidade que está a andar sozinha. Foi o nosso bebê, mas já é quase um adolescente. No sentido de que todos os meses temos pelo menos cinco voluntários portugueses que estão lá a implementar e a desenvolver os projetos, que é sempre um projeto de desenvolvimento comunitário baseado na arte, na cultura. Mas já temos vários projetos que estão a nível social, trabalhamos com os idosos e com as crianças em risco. E muita coisa, muito desporto. Fizemos a primeira vez nos campos de férias que nem sabiam bem o que era. Felizmente, temos um protocolo assinado com a Câmara Municipal de lá e isso também nos permite chegar a mais comunidades do Conselho e de toda a cidade. E o projeto continua, nós estamos aqui neste momento, mas a gente ali é trabalhar e acreditar que as coisas podem acontecer mesmo como aconteceram para nós, ou seja, sem ter um patrimônio que tem que vir das instituições, como ali muita gente espera pela Câmara Municipal fazer alguma coisa. Mas o mesmo conceito é mesmo... Nós temos vontade de fazer coisas. Temos possibilidade porque temos talentos, temos só que descobrir e ter vontade de fazer as coisas. E as coisas acontecem. E estão a acontecer todos os dias. E por isso, claramente, esse galardado de reconhecimento não é só para nós, mas é por todos os voluntários locais, internacionais. Temos aqui a Mariana e a Catarina, foram lá por um mês. E ainda estava a falar sobre a possibilidade de voltar e que isso foi sempre um sonho e continua a ser um sonho que está lá, no sentido que não vai desaparecer. Cabo Verde vai estar lá. E nós esperamos que a Sinergia Cabo Verde também vai estar lá. Vai continuar a estar lá. E claramente queremos crescer nisso, assim como tivemos a possibilidade de crescer até agora. E esperamos que isso seja possível. É um discurso maior do que o do Ricardo. Desculpem lá. Eu queria só, desculpa, interromper-te. Agradecer o prémio, mas dizer também porque isto é um galardão de participação ativa e cidadania. Eu percebia bem como é que isto funcionava, como é que era esta relação entre nós, jovens, ou mesmo pessoas adultas, mas pessoas com ideias, e depois a questão da política e como chegar à Câmara Municipal, ou como fazer as nossas ideias terem voz. Era mesmo um mundo desconhecido para mim. E que depois de dois, três anos no Sinergia, eu passo essa palavra às pessoas mais novas do que eu. E motivo os jovens a fazerem coisas, a procurarem associações, porque é de facto uma realidade super possível. E por isso eu sinto muito orgulho no nosso trabalho em Cabo Verde. imenso, e se fosse para falar de Cabo Verde, podia estar aqui até o próximo ano. E obrigada, Caldas, por este bocadinho de casa com a música das cordas do sol. Mas sim, mas é mesmo uma palavra para as pessoas seguirem os seus sonhos, porque tudo é possível. E isto é mesmo verdade. Obrigado, então. Sétima Galha do Desporto e Juventude Sinergia. Bem-vindos todos. Obrigado.